Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou o doutor Eduardo Perlinho, sou o diretor clínico aqui do Oral Único Implantes. A gente já se conhece, já conversamos aí várias vezes sobre diversos assuntos da odontologia, já contei um pouquinho de vocês sobre a nossa clínica, onde que você pode fazer aí o teu tratamento com qualidade, com segurança, onde que você faz uma avaliação, um planejamento detalhado de tudo que tu vai ter aí pela frente. Então, desde a parte radiológica, a gente já faz inicialmente, para chegar num resultado final lá, que você possa estar realmente aproveitando aí com qualidade de vida o seu sorriso, sua mastigação, as suas conversas aí que vão se relacionar aí com muitas pessoas. E eu tenho uma notícia super especial para todo mundo que nos acompanha e para todos que querem transformar o sorriso, pensando naquele sonho que vem passando de muito tempo, ou naquela dentadura que está começando a incomodar, que está machucando, que já não passa mais a segurança que você merece. Então, para você que está buscando aí implantes dentários, ou transformar o sorriso com as lentes de contato, nos dias 9, 10 e 11. Vão ser quinta, sexta e sábado, o dia inteiro, a gente vai ficar aberto ali, esperando por você que quer fazer uma negociação, transformar, realizar o sonho de fazer o sorriso perfeito. Nós vamos estar com condições super especiais nesses três dias apenas. Então, aí, é a finaleira do ano para ter o planejamento para começar no ano que vem, já sabendo que o sorriso no final do ano aí vai ser um sorriso novo, vai aumentar a autoestima, vai aumentar a qualidade de vida. Mas são só esses três dias, então não percam. Nós vamos estar aqui, de portas abertas e esperando aí, com muitas novidades, com muitas surpresas positivas e facilitando, viabilizando a melhor maneira de você realmente fazer aí um tratamento perfeito e realizar o sonho aí. Então, eu vou ficar no teu aguardo e desejo aí um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Fico na espera.